Olá, está começando agora mais uma edição do Alessia em Dia com as principais informações do parlamento catarinense. Os deputados aprovaram em plenário por unanimidade o projeto de lei que institui em Santa Catarina o direito das mulheres parturientes de receberem atenção integral à saúde nos casos de perda gestacional ou de violência obstétrica. A proposta, que agora segue para a sanção do governador para ser transformada em lei, é de autoria da deputada Paulinha e teve como inspiração a história da genitora Raquel e da bebê Melissa, que morreu na hora do parto. Esse projeto de lei nasce de uma história real. Se você parar para entrevistar a Raquel e ela te contar os detalhes, você chora seis vezes. Ela foi violentada, essa é a palavra, inúmeras vezes, desde o momento que ela chegou na maternidade, com uma criança perfeita, com o seu ciclo concluído. E essa criança vem a óbito por conta das violências que ela sofreu. A importância é que não aconteça mais as violências obstétricas dentro dos hospitais da maternidade. E para que, infelizmente, se haja uma perda de um filho que tenha toda assistência e acolhimento para essa família, para essa mãe. Os deputados membros da Comissão de Constituição e Justiça aprovaram um projeto de lei que trata da instalação de sirenes de alerta em áreas de risco previamente identificadas pela Defesa Civil, como locais passíveis de ocorrência de eventos naturais que possam representar risco à segurança e à vida das pessoas. O projeto de autoria do deputado Sargento Lima estabelece a instalação das sirenes como forma de garantir a eficácia do sistema de aviso à população. O relator da proposta, que segue tramitando no parlamento, foi o deputado Márcio Machado. É uma sirene de alerta quando tiver alguma questão de catástrofes naturais nos municípios. Então, de repente, vai e estourou, tem uma chuva muito forte, então pode ser que amplie o leito do rio. Então, vai soar para que as pessoas possam se orientar e organizar as coisas, levantar os móveis ou ter que sair daquelas casas. Os membros da Comissão de Constituição e Justiça também aprovaram um projeto de lei que pretende alterar o sistema de som das escolas da rede pública estadual, substituindo as tradicionais sirenes por sons mais suaves, como músicas. O objetivo é não gerar incômodo sensorial que possa afetar pessoas com transtorno do espectro autista, bebês e idosos. O projeto, que segue tramitando, é de autoria do deputado Márcio Machado. Nós temos aquelas sirenes, que parecem sirenes de guerra, então prejudicam o aprendizado. Existem vários estudos relacionados a neurocomunicação, neurociência, no qual, quanto menos barulho tiver, melhor é para o aprendizado. Então, nós estamos retirando, de acordo com esse projeto, para alterar, através de uma música, de algum outro tipo de sinalização sonora que não venha prejudicar o aprendizado dos alunos. A Assembleia Legislativa está sediando a terceira edição do Encontro Estadual de Profissionais Municipais de Vigilância Sanitária. O objetivo do evento é reunir fiscais sanitaristas, agentes de fiscalização e demais profissionais da área para a troca de experiências e a busca da melhoria da saúde pública catarinense. O encontro também tem como foco o aperfeiçoamento e a educação continuada dos profissionais de vigilância sanitária. Estamos buscando conhecimento, também disseminar esse conhecimento entre os profissionais que se fazem presentes aqui, também socializar alguns problemas, algumas situações que os municípios vêm enfrentando nos últimos tempos, justamente por uma questão de conhecimento e também pela questão da entrada de muitos fiscais novos. Às vezes um problema que acontece no Oeste é o mesmo problema que acontece no Sul e se lá for encontrada uma solução pode ser aplicada também no Sul. A Assembleia está aqui também para, caso seja necessário, a gente fazer algum projeto de lei depois desse encontro que tenha demonstrado ser importante para Santa Catarina. A Comissão de Defesa dos Direitos do Idoso aprovou o projeto de lei que prevê a inclusão do junho violeta no calendário oficial de datas e eventos do Estado. O objetivo da proposta de autoria do deputado doutor Vicente Caropreso é promover a conscientização e buscar a prevenção da violência contra a pessoa idosa e contra a pessoa com deficiência. O relator do projeto na comissão foi o deputado Sorato, do PL. Além de a gente promover ações que incentivem melhorar a vida dos idosos, que a gente possa também melhorar a vida das pessoas com deficiência. Esse é o objetivo do projeto e eu acredito que agora com a aprovação na comissão ele está apto a ir a plenário e ser aprovado o mais rápido possível. A Assembleia Legislativa de Santa Catarina realizou uma sessão especial para celebrar os 30 anos de fundação do Grupo COC, rede de supermercados que conta com 68 lojas no Estado, nos formatos varejo e atacado. A família COC é do município de Antônio Carlos e começou a trajetória no comércio na década de 80, em feiras livres na Grande Florianópolis, Porto Belo e região. O êxito na produção e venda de frutas e legumes estimulou os irmãos a ampliarem os negócios. Em 1994, a família inaugurou o primeiro supermercado COC em Tijucas, que logo se tornou um empreendimento de sucesso. Nós já conquistamos aí o ranking de ser a primeira empresa no Estado de Santa Catarina e a décima do Brasil no setor supermercadista. Então é uma história longa, contada com poucas palavras, mas ela tem muito aprendizado durante esses 30 anos de história do Grupo COC. Um grupo que está consolidado em Santa Catarina, com mais de 30 anos, e que vem prestando um serviço de qualidade e relevância, principalmente para o consumidor. Não é para menos que hoje se tornou uma rede competitiva no mercado e nós precisamos reconhecer esse grande trabalho da família COC em nome de todos os catarinenses. Eles foram de feirantes a gigantes, foi o livro que eles lançaram, e mostrando toda a sua trajetória de luta, de início difícil, do início comprando uma Kombi e fazendo as feiras pelas regiões. Então a gente nada mais justo do que homenagear esse grupo que hoje, que é um dos maiores de Santa Catarina, supermercadista e também atacadista, que estão aí com quase 70 lojas em Santa Catarina, gerando mais de 9 mil empregos em Santa Catarina. Uma comitiva com representantes da cidade de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, estiveram no parlamento para divulgar a 18ª Festa da Gastronomia Típica Italiana. Neste ano, o evento acontecerá entre os dias 20 e 23 de junho e contará com atrações como o tradicional Carnaval de Veneza. O prefeito da cidade destacou a importância cultural e econômica da festa. Nós conseguimos descobrir essa vocação do município lá atrás, praticamente em 2005, onde criamos a Festa da Gastronomia. Até hoje, todo ano, acontece. Nós estamos na 18ª edição e isso fez com que o povo encampou essa ideia e fez os investimentos necessários. Hoje nós somos uma cidade reconhecida nacionalmente. Tem várias atrações todos os dias. Teremos tanto no palco principal quanto no nosso coreto, que fica no centro da praça. E, claro, muita gastronomia. Nova Veneza, capital da gastronomia italiana. Então, teremos muita galinha, polenta, massas. Então, fica o nosso convite para estarem conosco do dia 20 a 23 de junho, na nossa 18ª edição da Festa da Gastronomia Italiana. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra nas redes sociais e na Agência de Notícias do Parlamento. Até a próxima!